Olá, gente bonita, gente querida, tá tudo bem, tá tudo legal? Então tá, olha só, isso aqui, nós estamos no município de São João do Soter, a cidade que tem como prefeita a Josa Silva e a vice-la-serra. Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe. Essa ponte aqui é a ponte, vejam bem, é a ponte que dá acesso à zona da mata. E essa ponte, pelo que a gente tá sabendo, todos os anos fica desse jeito aqui, quebra. Você vê que aqui encerraram com a motosserra alongarina. E aí você imagina o seguinte, a cidade administrada pela Josa Silva e a vice-la-serra tem uma ponte dessa, a ponte que dá acesso à zona da mata. Como é que você vai fazer pra vir pra cá? Como é que você vai fazer pra transitar por aqui com segurança? Pelo amor de Deus. Uma ponte dessa, desse estado aí. O carro nem pode mais passar com nós em cima, o cara é a prefeita de vocês, ó. Augusto Neto, eu te peço perdão, mas não tem como mostrar qualidade nessa administração. Isso aqui tá abandonado, isso aqui tá entregue às baratas. Por isso eu te digo o seguinte, não te falei que eu viria? Sai dessa lama, jacaré! Preste atenção, prefeita Josa, vista a fé disso aqui, é o trabalho de vocês. E isso aqui vai ser mostrado. Pra que as pessoas entendam que nem tudo é um mar de rosas na administração da prefeita Josa Silva. Pra que as pessoas entendam que nem tudo é um mar de rosas na prefeita Josa Silva. Tchau!